Bom dia! Aulas remotas com as tias Adriana, Marcineide e Vanessa. Bom dia, coleguinha, como vai? A sua amizade satisfaz. Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, coleguinha, como vai? Bom dia! Que legal, que saudade nós estamos. Mas hoje a nossa aula vai ser sobre profissões. E a tarefinha de hoje é essa aqui. Olha só! Nós sabemos que existem muitas profissões e profissões é trabalho. Cada um tem a sua profissão e cada um tem a sua importância. Eu, a Tia, é professora. Eu estudei, eu fui para a faculdade, eu me formei e hoje estou aqui ensinando para vocês. Mas existem muitas outras profissões e muito importantes também. Isso mesmo! E essa aqui é a nossa tarefinha. Nesta tarefinha, nesta tarefinha temos algumas profissões. Tia vai ler aqui qual é. Tem o médico, o motorista, o macineiro que trabalha fazendo cama, guarda-roupa, trabalha com madeira. Tem a professora, a cozinheira que faz comida e tem o bombeiro que apaga incêndios. Então vamos lá, vamos caprichar nessa tarefinha. Tchau! O astronauta vai pra lua de foguete A engenheira usa martelo e capacete O padeiro faz pão e sonho de creme E o cantor canta tanto que até treme O fazendeiro cria boi, carneiro e vaca A cozinheira corta o queijo com a faca E a médica ajuda os torrentinhos E a dentista é quem olha os seus dentinhos Mas agora vou fazer a confusão Vou mudar todos eles de profissão Misturar tudo e ver o que vai dar Quem fez a música fui eu Então vamos brincar O astronauta vai virar o fazendeiro E tentar chegar na lua de carneiro O padeiro se transforma em cantor E a cozinheira agora vai tocar tambor Tem engenheira cozinhando com martelo E a médica prepara o caramelo Então vira tudo uma grande festa Sem trabalho eu não faria uma canção como esta Sem trabalho eu não faria uma canção como esta Sem trabalho eu não faria uma canção como esta Sem trabalho eu não faria uma canção como esta Sem trabalho eu não faria uma canção como esta